E aí galera, mais uma dica aqui ó Palio quente, palio Qualquer carro que tenha a bucha do estabilizador Se testa no chão Olha isso aqui As vezes testa com o carro não levar caro, a suspensão baixa e não aparece folga Então testa no chão Tanto as buchas do estabilizador quanto o pieleta quando tiver também Testa tudo no chão que é mais fácil Feito, se gostou da dica aí se inscreve no canal Deixem um curtir para nós, deixem um comentário, compartilhem o vídeo Para a gente estar sempre postando mais vídeo aí para ajudar vocês, tá? Feito, olha o barulho que faz Vai Cassiano, mexe em um V E tu levanta o carro e não acha nada e é isso aí, feito